No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um restaurante maravilhoso Pra vocês comerem uma carne daquele jeito Em Providência Mais especificamente na venda Pedro de Valdívia Que é a venda que sempre tem vários restaurantes maravilhosos Estou aqui com a Dream E com a Nathê Saímos agora da agência ali, ó Que a gente tava trabalhando E agora nós vamos almoçar e eu vou mostrar tudo pra vocês Já chegamos aqui na Pedro de Valdívia Foram literalmente 6 minutos É do lado da agência Na Pedro de Valdívia é aquela rua que tem as casas de câmbio Que eu sempre falo pra vocês Que em Santiago tem dois lugares que eu recomendo trocar Aqui na Pedro de Valdívia e Agostinas Só que Agostinas do centro, gente, tipo assim Se você tá hospedado já aqui em Providência Não tem pra que você ir lá no centro pra trocar o seu dinheiro Porque a cotação vai ser a mesma daqui de Providência E a diferença é que vai tá assim, ó Vazio E eu tô gravando esse vídeo agora em julho Altíssima temporada Tá tipo muito mais tranquilo No centro é aquele vulgo-vulgo Os vendedores tentando te abordar pra vender os parceiros Enfim, deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó Tem casa de câmbio ali, ó Tem três casas de câmbio Aqui tem mini-market Aí aqui tem outra casa de câmbio, mas ela tá fechada E não é que tem, tipo assim, uma ou outra que vai ser melhor Porque todas essas aqui são confiáveis Porque são as casas de câmbio oficiais Não vai entrar em nenhuma galeria não, tá? Pelo amor de Deus Só essas aqui Vamos ver aqui nessa galeria Porque às vezes as mais escondidas Tem os menores preços A gente já era pra ele ter voltado com o nosso dinheiro, não? É, era mulher Tô preocupada com o nosso dinheiro, viu? E aí você olha, inclusive Aqui na entrada, ó O preço que tá Você sempre vai olhar o valor de compra Porque você tá comprando os preços de chilenos da casa de câmbio Então, por exemplo, um meia-três A cada real que você der Você vai receber 163 preços de chilenos Enfim, mas Isso aqui era só pra dizer que O restaurante que a gente vai é na rua Das casas de câmbio Mas o restaurante já está ali do outro lado Ali, ó Labiferia Que é um restaurante top de carne Do lado tem o Liguria Que é um bar super, super, super famoso Aqui em Santiago Tem aqui e tem também lá em La Starquia O Liguria é ótimo, assim, pra... Tarde, sabe? Tarde e noite Pra você tomar um drink, tal Vai! Aí, gente Aqui tem a área externa pra vocês comerem Tanto que, ó É tipo uma terracinha O que é legal Porque você vê o povo passando Na rua Movimento Se você vier à noite Eles ligam essas estufas aqui Aí você não fica congelando, tá? Porque no inverno Se não tá do lado externo Pode ser complicado Mas essas estufas super esquentam E aí tem essa área pra lá também Que é a área externa Ou a área interna Que a gente vai dar uma olhadinha Também pra decidir qual que a gente vai sentar Aí tem essa área interna aqui E é legal que a gente tem vários quadros de... É bem temático, né, gente? É um restaurante de carne E aí, ó Tem essas redes Mas eu acho mais vibes Ficar do lado de fora Então eu gosto de ficar do lado de fora Aí, gente Uma coisa que eu gosto de fazer Quando eu vi nos restaurantes aqui Em Santiago É... Esse aqui, especificamente, eu já vi Então eu sei que é bom Mas eu gosto de fazer da mesma forma Que eu gosto de entrar no TripAdvisor E olhar os comentários negativos que o pessoal deixa Pra confirmar se é realmente isso Aqui nos restaurantes Porque às vezes a pessoa tá, tipo, estressada Tá num dia que acordou virada pra lua E aí deixa um comentário péssimo do estabelecimento Quando a realidade tá bem distante De ser essa verdade que a pessoa escreveu Então, ó Eu vou pegar alguns comentários negativos aqui Pra testar esses pontos específicos E aí eu mostro pra vocês durante o vídeo E aí tem como é boa lêmica Olha esse Pedi uma picanha que veio quase sem sal Com carne e gordura extremamente dura Acho até que nem era picanha A ponta da carne fora do padrão só licitado Além disso, tivemos que esperar a eternidade Pra sermos atendidos E quando isso aconteceu Só vieram, entregaram o cardápio E viraram as costas Depois tivemos que procurar alguém Pra novamente dar continuidade ao atendimento Ok? Você, meu Deus Outra pessoa falando que a carne é dura Peguei um tebone Sabor razoável Mas a carne é dura Fora do padrão E preço muito alto Comida intragável Picanha dura Ossoburgo com molho insuportável Como vocês viram aqui Esses clientes estão bem revoltados Mas tem muito mais comentário positivo Do que os negativos Por exemplo São 904 avaliações Onde 452 avaliações são excelentes 304 são muito boas E só 37 são horríveis Então essa que eu mostrei pra vocês Foi filtrando Pra ver as classificações horríveis E aí a gente vai testar Pra ver se essa carne é dura mesmo E seu atendimento é ruim A Nato já falou aqui Pô É o garçom? Era o moço do caixa E ele falou que Aceita mais aqui, tá? Vocês sempre perguntam Se você aceita mais Nesse aqui, aceita Mas esse restaurante de Santiago Já tá aceitando, gente Mas tem um ou outro Que às vezes não aceita Então por isso que É bom vocês saberem de mais É isso daí que eu quero ir É isso daí que eu quero ir Aceita Já pra tá no planejamento de vocês Deixa eu mostrar pra vocês O cardápio As entradas aqui, ó Tá variando entre 7 e 8 mil pesos Os cortes, ela paria Paria é tipo a churrasqueira, tá? Varia entre 15 mil pesos Até 26 mil pesos Eita O valor realmente, gente Tá um pouquinho caro Mas assim Carne em Santiago É esse valor, tá? Muito difícil encontrar carne Por 10, 12 mil pesos Quase impossível Então eu diria que tá Mais ou menos dentro do Da variação normal mesmo Tem milanesa, olha Que é difícil encontrar milanesa Aqui em Santiago Milanesa com salsa, pomodoro E queso parmesano Olha aí, tá barato A gente não fez isso Aí aqui é assim, ó Você pega a carne E você, a parte Ainda tem que pegar a guarnição Ou seja Se você quiser uma salada Um arroz É a parte E aí eu tenho que concordar Que tá caro Porque tem arroz aqui 6 mil pesos, gente Que isso? Arroz marido Arroz normalmente Tem que ser 3 mil pesos Estourando, estourando Aí tem o bar Com alguns aperitivos Alguns que alguém tem Uma sangria Ai, tá aqui, gente Ó, se quiserem saber Os valores em reais É só pegar Esse valor em pesos Churras Dividir por 155 Que é a média Da cotação Da alta e baixa temporada Esse vai ter o valor em reais Chegaram aqui Os pãezinhos E também os moitos Eles usam Cebola agridoce E o outro é um patê de frango Com ameleca verde Eu não sei Vou já provar Mas o pãozinho Inicialmente Tá quentinho Crocante por fora Deve tá bem molinho Tudo dentro Vou já provar De pedido Eu pedi a picanha Daí que eu vi lá A recomendação do TripAdvisor Da pessoa dizendo Que a picanha era péssima Que ele tinha sal Sal eu nem posso falar nada, né, gente Porque chileiro não bota sal Em nada na vida A gente tem que botar mesmo Mas disse que Tava dura a carne Enfim Então pedi pra gente Ver se é isso mesmo E aí pedi O meu suquinho de framboesa Já achei bem normal Assim, nada melhor da minha vida Tipo polpa De supermercado Igual E aí vamos provar o pãozinho Tá bem quentinho Pra ver se tá bem Olha, menina Gosto, viu? O pão tá do jeito que eu gosto Agora vamos botar Um papézinho de frango Com aquela geleia verde Pra ver o que que é Hum, muito bom Muito bom Intenso, viu o sabor Rebuscado Rostei Gente, eu não sei o sabor Que eu não provi ainda Mas assim Foi a picanha mais linda Que eu já vi na minha vida Até mais que as picanhas do Brasil Que isso, gente Tá queimadinha Até eu adoro quando tá queimadinha Assim, sabe? E o cheiro E o cheiro que tá subindo Eu adorei, gente Que ele traz até um sal grosso Pra carne Acho que eu nunca fui Nenhum arrastado de ciência Específico de carne Que leva sal grosso Porque é sempre sal normal Já gostei desse diferencial E assim A carne tá parecendo Bem suculenta, amor Bora provar Nossa, gente Tá um 3 quartos maravilhoso Que foi o ponto que eu pedi Deixa eu tirar a gordura Que eu não gosto Se você gosta de gordura Comenta aqui embaixo Se gordura sim Ou gordura não Cheers Gente Parece que a gordura é transportada Pro Rio Grande do Sul Tá igual a carne gaúcha Igual Que carne boa Ei Você Tripadvisor Que comentou No restaurante Dizendo que a picanha Tava dura Sem sal Não sei o que Que não tinha gordura Olha Você mal amado Vai pra cá Seu comentário Tá ótima picanha Ótima Suculenta Uma das melhores picanhas Que eu já comi aqui Em Santiago Será a melhor Melhor Porque a melhor Do La Cabreira Mas Tá muito bom É o segundo lugar Gente ó Chegou a conta Deu 73 mil pesos Desconto Na verdade Deu 81 Só que a gente ganhou 20% de desconto Porque a gente tem parceria Com esse restaurante Então se você vier aqui Você também vai ganhar 20% de desconto E só pra você saber os valores O suco foi 3.500 pesos A picanha Foi 15 mil pesos E 3 arroz Por 17 mil pesos E aqui finalizamos Nossa experiência La Biferia Inclusive Gente eu tô levando o que Pra casa ó Motifly Pra casa não Lá pra agência Vou deixar lá no atendimento Pra vocês pegarem o fly e verem Tipo 20% de desconto Chega aqui Apresenta o QR Code Porque é só pra cliente WeLover Tá Como eu já disse pra vocês Mil vezes Ser WeLover É ser VIP do Chile Eu vou deixar esses flys no atendimento Vocês pegam Dá um saco de desconto E é sobre Se tiveram gostado desse vídeo Deixa um like E comenta aqui embaixo Quais outros restaurantes Vocês querem que eu faça um review Pra desmistificar Esse kikiki aí Dos comentários negativos Do TripAdvisor Enfim gente Eu só sei que O atendimento é ótimo Uma carne maravilhosa E tá super recomendado no restaurante Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau